Música 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 No me pidas que me quede esperando, no me pidas que me esconda y me vaya, no me digas que mejor que me aguante, para ver si la cabeza me estalla. Música 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 Yo no quiero que me agarren en la noche, no me pidas que me vayas corriendo, que me rinda sin pelear la batalla. Eu não quero que me agarre na noite Não me pidas que agora tirem a toalha Não me pidas que me vayas correndo Que me rinda sem pelear a batalha Não me pidas, não me pidas, não me pidas